Chega a mãozinha pra cima, chega a mãozinha pra cima e faz assim comigo Hoje a goza fica assim Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Eu já tô na roda, vou bater Mais uma vez, vai ser tchucu-tchucu nela Eu vou tchucu-tchucu nela Eu já tô na roda Cadê o ventinho da cara de progresso? É o rogerinho, é o sapato A bebeja pra fazer Como aqui nada louca tá descendo Tchucu-tchucu na boca mostrando o seu palé Eu vou ver Não tô escutando Acerte Voltarei de fazer A bebeja pra fazer Que faz forma Chega em Matthew Já tô na roda O我的 a goza fica assim Vai ser tchucu-tchucu nela Eu já tô na roda, vou bater Você tem mais essa tchucu-tchucu nela O meu amor Conforme a mantido Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe!